Olá, recentemente um incêndio de grandes proporções aconteceu na área de preservação permanente da Embrapa AgroSilvi Pastoril em Sinop, o que mobilizou equipes do corpo de bombeiros, servidores da Embrapa e voluntários das fazendas vizinhas para auxiliar no combate às chamas. Nossa equipe visitou o local e conversou com Antônio Marcos dos Santos, chefe de administração da Embrapa, que nos falou dos prejuízos causados pelo incidente. O fogo saiu da fazenda vizinha e atingiu aqui a nossa APP, é uma área de preservação permanente e tivemos muitos prejuízos para a nossa fauna, para a nossa flora, aproximadamente 26 hectares de mata sendo afetada. Tivemos aí um prejuízo nessa área, porque ela fica na nossa APP e é uma área que tem muita vegetação seca, que foi combustível para esse foco. Tivemos muito problema, muita dificuldade para combatê-lo nesse ponto e com certeza a nossa trilha ecológica vai ter que passar por um rearranjo, por um reflorestamento, porque realmente foi bastante atingida. E é uma área onde a gente recebe as crianças das escolas e fazemos um projeto educacional aqui voltado para a preservação ambiental na trilha ecológica também. Nós tivemos grandes embates no fogo, muito próximo à nossa usina fotovoltaica, aproximadamente dois metros o fogo chegou. E também as casas de vegetação, casas essas que passaram por recente reformulação, com equipamentos mais tecnológicos, um investimento substancial nesses bens, totalizando aproximadamente 3 milhões de reais e o fogo chegou muito próximo realmente. Como a nossa APP ela desemboca ali próximo ao início do ILPF Leite, realmente foi um risco muito intenso. E graças a Deus esse fogo não ultrapassou o outro lado, atingindo ali o campo experimental no ILPF Leite e o ILPF Corte. Porque ali nessa época do ano em específico, há um grande volume de massa seca. E se o fogo chegasse ali, a gente não teria condições de realmente combatê-lo de uma forma muito eficiente. O risco seria difícil, porque há uma grande quantidade de massa seca ali, mas chegou muito próximo. Chegou muito próximo realmente, aproximadamente ali 20 metros mais ou menos, entre a APP e o início da pastagem do leite ali. Ali na vitrine tecnológica, algumas fagulhas saíram ali da área de combate ao incêndio, caindo naquela área ali, gerando sim alguns focos de incêndio ali, mas que foram contidos rapidamente pela equipe da brigada de incêndio da Embrapa do Silvio Pastori e os demais colaboradores que estavam aqui. Foi um combate que iniciou no dia 10 e terminou ontem à tarde. Então foram aí nove dias de muita luta e intensa atenção para evitar grandes prejuízos patrimoniais e também pessoal. Destacamos que não houve nenhum incidente com feridos, somente o prejuízo à fauna e à flora realmente. Foi uma rede de combate que a Embrapa Agrocivo Pastoril coordenou, envolvendo as fazendas vizinhas, envolvendo a EPR, que é uma colega nossa também, vizinha, envolvendo o Corpo de Bombeiros também, que nos apoiou aí no primeiro dia, prefeitura e muitos outros colegas, até prestadores de serviço que se encontravam aqui na unidade realizando algumas atividades de reparo de obras, também atuaram aí no combate ao fogo. E graças a essas pessoas a gente conseguiu minimizar os prejuízos materiais. Agora a brigada de incêndios está na área monitorando para que o fogo não volte. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Waldir Pacheco. Legenda Adriana Zanotto